Eu já criei 9 receitas de bolo Uau! Em que? Eu comecei assim, por curiosidade Ah, vamos ver onde vai dar Assiste as lives E eu gostei de como eu colocava tudo, né? Nas pizzarias, nos alimentos A forma dele conversar De ele simplificar algumas coisas E eu fiquei curiosa E eu acertei em decidir fazer o curso Estou muito feliz dentro desse curso Porque ele permite que a gente seja criativo Que a gente crie nosso próprio tempero A gente se destaca no mercado Eu terminei a faculdade E aí rolou lá a colação de grau E nesse período eu senti que faltava temperinho Vou te falar, agregou muito, 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 muito No meu conhecimento, muito Eu estava passando um momento difícil na pandemia Olhem sem rumo Entrei para o curso Comecei a ter algo para fazer Me dedico Começo com estudo Sempre Gostei para mim como se fosse uma pessoa da família E os bolos eu anunciei pela primeira vez No feriado, no terça-feira agora Eu estou cheia de encomenda Me reconectou com algo que eu sempre gostei de fazer Que é estar na cozinha Ele me trouxe de novo o foco Foco para estudar Pego aquela tabela temperista E vou tentando entender tudo aquilo Esse refrescante, amantegado, amadeirado E experimento o alimento Eu tive um conhecimento de pequenos detalhes Que eu não estava enxergando Grande parte do que eu construí Foi com a grande lição que ele me deu Em detalhes de cozimento Detalhes de conserva Detalhes de esterilização É um curso muito completo Que abriu a minha cabeça para vários horizontes Hoje em dia eles não dizem que minha comida está gostosa Elas estão saborosas Acho que foi muito barato Por tudo que ele entregou Eu esperava menos Sinceramente eu esperava menos Ele entregou muito mais Muito mais E fora isso Ainda a gente tem Um network que é maravilhoso As pessoas que você tem É assim o prazer A honra de conhecer E de compartilhar experiências Maravilhoso Eu tenho uma amiga Que ela tem muita dificuldade para comer E aí eu me propus A fazer alguns pratos para ela Numa alimentação mais saudável Porque ela estava passando por um problema de saúde E ela simplesmente voltou a comer Ela disse que a comida tem um sabor diferente E isso faz com que ela Ela sinta uma explosão de gostos na boca dela E além de ter ajudado ela em questão de saúde De refluxo Melhorado a anemia E ajudado ela a voltar a comer Eu tenho visto a diferença Que uma boa especiaria Um bom tempero faz na vida de uma pessoa Os ensinamentos que eu recebi Estou recebendo Hoje eu uso Eu faço muita coisa Que eu não teria vontade de fazer Se não fosse boa Gente, eu sempre procurei Um curso Que tivesse uma dinâmica diferente Onde eu pudesse Encontrar O que eu estava procurando Que é sair Só das anotações Das receitas Eu queria poder criar alguma coisa E eu vi no curso do professor Tel Essa possibilidade Não tinha uma base de conhecimento Tão aprofundada Como o mundo Que das pra cá Acabou o ponto a sério Eu sempre comecei a saber Depois de muito tempo O que são os essenciais O que é você ter uma memória gastronômica Como você despertar Os aromas Os sabores As especiarias Que nem conheciam o nome Cadabou Cíndulo Semente de coentro Pimenta da jamaica Pimenta rosa Pimenta de quanto é jeito E isso despertou Um interesse na gente Uma coisa que é cotidiana Ah, fazer um arroz e um feijão Que for, né? Que é cotidiano ali Depois que a gente faz o curso Não é mais um arroz e um feijão, minha filha É o arroz e um feijão Você vai pensando ali Que pode ser diferente todo dia Ó, a gente tem cinco misturas E a gente vai lançar essa semana mais uma Que foi muito, muito pedido assim Para os clientes E nisso eu fui testando Fui perdendo medo mesmo Porque eu sempre soube fazer o básico do básico Sempre gostei muito de comer Mas ainda gostei de fazer Por não ter conhecimento É... De uns tempos pra cá Eu realmente perdi o medo E tenho feito Muita coisa interessante Sabores Eu tenho testado muito Os temperos Fazem muita diferença Consegui melhorar muito O meu produto Na empresa do meu marido Ele desperta em você A sua criatividade De temperar melhor E eu coloquei todo mundo na brincadeira Sempre que eu preparo algo Eu levo pra uma amiga Levo na escola Levo pra minha mãe E falo Gente, o que tem aqui? Né? E todo mundo tá nessa onda De tentar descobrir o que tem E o curso me trouxe isso Esses momentos de felicidade Mas... Mas...